e olha só galera agora vai contar a história do terror tem coragem Olá pessoal está começando mais um vídeo do canal família Araújo Oi mamãe Oi está aqui Eloá está aqui Sara e pessoal a gente tá viajando ainda passou cinco dias aqui a gente já veio aqui nesse resort então hoje a gente vai para um luau pessoal eu não sei como é que é esse luau para falar a verdade é a primeira vez mas só vai ter a gente no luau vai ser a gente e os nossos inscritos exatamente é porque luau geralmente tem uma pessoa cantando são os amigos tudo né só que só vai ser nosso quadro na praia de noite será que vai aparecer o zap gente olha só a família gente então eu vou mostrar tudo para vocês deixa um like nesse vídeo se inscreve no canal e vamos lá são seis e meia da noite aqui gente é para estar lá de seis e meia eu acho que vai estar bonito vamos lá luau luau não é manual não luau no luau pessoal vai ter umas comidas né então vamos lá né sala tá aqui ó da samba aqui é bem bonito pessoal a gente já fez vários vídeos aqui não foi bem legal e vamos lá o nosso luau luau da família araújo pessoal a gente já tá aqui tá a praia né que tá mais escuro e tem umas coisas ali ó desculpa aí o vento hein galera é uma na beira da praia exato mas olha ali gente tem umas coisas ali gente olha aqui ó E aí 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 Então pessoal a gente chegou aqui ó E aí tem É Tá lindo aqui ó Mêsinha E aí E aí E ficou muito linda a decoração E aí como tá escuro né Segura a luz tô aí Eu vou virar a câmera pra você Olha só galera Ó Como ficou linda essa mesa Agora A senhora vai contar a história do terror? Tem coragem? Pois é, não dá pra ver não. Não dá pra ver mais aqui atrás. Na câmera não dá pra ver não. E aí, Eloá? Tá com frio, ué? Gente, eu tô brincando. E aí, né? Vou mostrar algumas coisas aqui. Aí, pessoal, a mamãe vai tirar uma foto... Ai, meu Deus, deixa eu me levantar aqui. Vai tirar uma foto de Eloá no meio da... Ai, que fofo, gente. Olha aqui. Não, mãe, não mexe não. Um, dois, três. Vai, Sara. Fica atrás dela com a mão ali também. A gente chega um pouquinho ali perto da praia pra gente ver. Vai, Remiona. Que linda, gente. O que que é isso? Isso é fogo mesmo? Será, Eloá? Eu acho que não é fogo mesmo, não, né? Taca. Ai, tá brincando. Ó, pessoal, aí vamos ver o mar, Sara. Será que dá pra mostrar? Gente, ali tá muito aceso. O que será? E agora, como é que liga o flash? O que foi, pirulito? Pirulito! Tu tá ligando pra câmera, pirulito? Aí não dá. Mas ficou muito bonito, pessoal. Olha lá. Muito lindo. O papai botou um flash. Fica estranho. O papai botou um flash aqui, né, pessoal? Pronto. Ah, ela já serviu com as bebidas, né? Tipo, água, calma. Refrigerando pra Sara. Ela, ó, não fez água, né? Aí ela vai trazer agora, pessoal, uns pratos. Com a comida que a gente vai comer, né? Essa luz chamou muita atenção, Eloá. Pronto. Tirei o flash. Melhor, melhor. Tá vendo umas luzinhas lá embaixo, pessoal? Não, o peixe da propriedade. É, não. Aquelas luzes ali... São os pescadores que estão pescando peixe e caranguejo. Peixe bem fresquinho. Imagina, hein? Tá vendo, Eloá, como eles são corajosos? Tem coragem do ladinho até lá. Aqui tem coragem. Agora, pessoal, a gente vai ter que cantar. Aqui, Luá, não se canta, né? Qual é a música que tu quer cantar, Eloá? Oxi. Uma hora depois. Vai. Joga o pompom pro lado. Do outro, pra cima. Do outro, pra cima. Do outro, pra cima. Do outro, pra cima. Ai, super top. Explode. Domina! E ela já trouxe. E agora quem tá gravando sou eu. A parte da comida é comigo, né? Tô morrendo de fome. Pessoal, chegou a comida. Isso aqui é um peixe. É uma delícia. Camarão. E aí, mamãe, tá gostando? Gente, uma delícia essa. Ai, peguei pimenta. Pimenta? Ô, gente. É pra não comer a pimenta. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele era pundiça, senhora. Ah. Foi no prazo que tá. Que eu e o Rafa tá sendo servido. E as meninas também, né? Pois é, eu nem pensei nisso, né? Pegou um sanduíche, foi? A senhora vai comer um sanduíche. Coma um sanduíche aí, tá? Pra gente ver. Pegou um sanduíche, Rafa. Para. É de quê? Tá fingindo. Porque tá muito bom pessoal aqui. Tá, vamos comer, né, galera? Quero comer. Aí, gente, vem aqui essa tauba aqui de queijos. Queira que geração. Queijo verde, ó. Queijo de qualquer qualidade aqui, ó. Queijo. Aí vem também desse lado aqui, ó. É, sanduíches e essa tauba aqui de doce. Porque vocês não dá pra ver, ó. Mas aqui tem vários doces. Olha só, que lindo, gente. Ai, castanha. Ai, eu amo castanha. O que é isso? Isso aqui é aquele queijo, Rafa, bem legal. Esse aqui é o queijo normal, mãe? Mussarela? Eu não sei. Só experimentar, Sara. A gente vai testar, ó. Ah. Mas acho que é bom isso aí. Tá tudo bom. É. Ó o meu. Já tô nesse aqui, ó. É queijo verde. É, mãe. Tem queijo verde. Ai, gente, é isso. A gente tá aqui comendo, não é? Vixe, passamos, passamos. E aí, Sara, comeu? Ele vai comer aqui um passarinho. Quem? Passarinho. Armaria. Ai, o queijo tá derretinho. Ih. Ele vai vir comer as comidas pregonhas. E é? Tô vendo uma luz? Tô vendo. E a gente colocamos a música da Sarinha. Ai, se eu perco, tu blande, domina. Ai, se eu perco, tu blande, domina. Da make à look, todas querem copiar. Só porque na escola sou garota popular. Líder de torcida, a ralda, a dancinha. E na cobracia, eu e o Lula e o Céu. Na seguição de guerra, se é líder, unidas, jamais serão incríveis Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima A equipe é top, espose, domina A equipe é top, espose, domina Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima A equipe é top, espose, domina A equipe é top, espose, domina Pessoal, tá ali nosso Luau, só que cadê a mamãe? E cadê a Sara, Eloá? A Eloá tá tentando andar aqui pela praia? A mamãe e a Sara, pessoal, estão lá embaixo, olha E vamos lá, né? Você não consegue pegá-las? Sim, sim Vamos lá, com calma, com calma, meu Deus Tá aqui, pessoal, Sara de Araújo Oi, gente E eu tô aqui tentando segurar a Eloá e gravar ao mesmo tempo Segura aqui a Eloá, mãe Ela vai cair na água Então, pessoal, olha só Agora, depois de Luau, a gente tá aqui molhando os pés Olha, gente, aqui É tipo uma piscina natural, gente Ixi, tá jacaré O que que é isso? É, deixa eu ver Não, jacaré, Sara, cuidado Que bom, uma boia, Sara Muito legal Agora vamos pra casa, né, meninas? Vamos Já tá bom A gente não ia dormir aqui Já se divertiu demais Já cantamos A gente botou várias músicas pra gente ficar curtindo, gente E agora a gente vai lá pro nosso quarto dormir Foi legal Vamos lá, né? Sim Tchau, Sara Tchau A cara já tá aí Pois é, pessoal, acabou o Luau Tá vendo ali as meninas O Luau ficou lá Não ficou Luau, ué Vai, tu vai Deixa, faz mais algumas coisas aqui Pra ver se a gente mostra pra vocês Não sei se dá pra gente fazer mais alguma coisa É, pessoal Muito obrigada, gente Tô feliz Tava fingindo Aí, pessoal A gente tem uma pausa Cuidado, hein Olha onde as duas estão agora Ah, que lindo Tá linda essa rida, né? Pessoal, a gente agora tá aqui no quarto Tá aqui a mamãe, né? A Luau tá ali Já acordou o chão já E a Sara tá indo dormir, hein? Que hora é sua? 11h12 11h12, pessoal Então a gente vai dormir Porque amanhã é um novo dia A gente vai passar poucos dias aqui Então a gente tem que aproveitar o máximo possível, né? Vai lá E aí, gostaram do Luau? Muito Eu gostei Eu gostei Gostei bastante E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Tchau